É isso aí galera, é o seguinte Como o negócio de trollar tá na moda Trollar os outros tá na moda, o que eu vou fazer? Tá eu, dois amigos aqui É verdade, é nóis mesmo Mostra aí Mostra o outro aí Agora me mostra, eu que vou trollar Tá eu, esses dois caras de pau O que eu vou fazer? Vou ligar pra minha mãe Entendeu? Vou trollar ela Dizendo que eu sou gay Olha que minha mãe é zangada, hein? Será qual é essa a reação dela no telefone? Vou levar as cacetadas pra chegar em casa Não é pra rir não, tem que ser um negócio Liga lá, liga lá, liga lá Vou ligar lá, hein O telefone de casa Só pra o que fazer Ui, vê esse aqui na frente É isso Complicado Bota no viva voz Chamando, hein? Oi Oi, mãe Oi, eu mesmo Tudo bem, mãe? Tudo bem, meu filho Não sei, como é que tá? Mais ou menos, irmã Tô ligando pra senhora aí pra Ter um papo com a senhora Que vem me quebrando a cabeça esses dois dias Pode falar, meu filho Eu ando meio preocupado E tô com medo da senhora zangar comigo De não querer aceitar Não, não vamos não Pode falar Olha, eu tenho saído esses dois dias Aquela menina que a senhora conhece Não me sinto bem saindo com ela Entendeu? É, ela mesmo E eu terminei com ela ontem Porque eu descobri que na realidade Eu não gosto dela É isso Só que não é isso Eu quero que a senhora entenda, não Eu quero que a senhora entenda outra coisa Eu tô até bem sem jeito de falar Ah, mas fala Se a senhora quiser eu saiba de casa depois Mas a senhora sabe que... Ah, pode falar Mãe, eu na realidade Eu quero que a senhora Seja a primeira pessoa que saiba, entendeu? Eu na realidade Eu gosto de um amigo meu Do Isaac, entendeu? Eu sou gay É? Sou Infelizmente Ah, meu filho É mesmo, né? Você não vai zangar, não? Não, eu não vou zangar, não Eu já sabia Eu já esperava realmente Bota no Youtube